como limpar o cachê lá no aplicativo like vem comigo vai no seu perfil arrasta até lá embaixo até a última opção limpar armazenamento clica aqui aqui você seleciona tudo aqui tá vendo tudo e clica em limpar pronto top né compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal